Anúncio da Paixão Na quinta-feira Jesus com seus discípulos Foi de Betânia para Jerusalém Fazer a Páscoa Jesus com seus amigos E padecer a favor do nosso bem Antes da ceia Jesus a seus discípulos Lavou os pés com grande contentamento Durante a ceia Jesus anunciou Com grande gosto o seu novo mandamento Foi pão e vinho que Jesus deu aos discípulos Comei o pão é meu corpo de Jesus Toma e bebei este vinho é meu sangue É minha vida que por vós darei na cruz Depois da ceia Jesus subiu ao outro E foi fazer três horas de oração Suando sangue de tristeza e agonia Bebendo cálice do pai com decisão Chegando Judas à frente de uma tropa Com falsidade beija seu divino mestre Jesus lhe diz Eu conheço a falsidade Por este beijo que agora tu me deste Então a turma dirige-se a Jesus Para prendê-lo a maldade é de paz E assim conduz a Jesus de mãos atadas Até a casa de Anais e de Caifás Pedro discípulo valente e corajoso Tinha jurado a Jesus fidelidade Jesus disser antes que o galo cante Tu negarás ser discípulo da verdade Pedro de longe seguia a Jesus Quando no pátio do palácio se aquentava Antes que o galo cantasse uma vez Três vezes Pedro a seu mestre já negara Jesus passava perto de onde Pedro estava Olhou pra ele com verdade e com paixão Reconheceu Pedro sua grande falta E chorou pranto de imensa contrissão Perante o grande conselho da nação As testemunhas entre si não concordaram Caifás pergunta e então Jesus responde Por que perguntas sempre eu falei às claras Ouvindo um guarda a resposta de Jesus Bateu-lhe a face e lhe fez reclamação Jesus protesta se errei porque não provas Se falei bem porque me bate sem razão Caifás insiste em interrogar Jesus Diz a verdade e és tu filho de Deus Jesus responde em verdade eu sou E me vereis vindo nas nuvens do céu Então por falta de outro crime testemunha Caifás exclama a voz ouviste a blasfêmia Merece a morte e responderam os presentes Merece a morte e sentencia a assembleia E ao saber que Jesus foi condenado Judas tomado de remorso e pesar Lançar no templo o dinheiro do pecado Desesperado sem perdão vai se enforcar Considerai ó meu povo que ainda hoje De Jesus Cristo continua a paixão Em todo aquele que é traído e negado E condenado pela humana corrução Ó vós, ó vós, ó vós, vós que por aqui passais Olhar e dizer quem nesse mundo sofreu mais Ó vós, ó vós, ó vós que por aqui passais Olhar e dizer quem nesse mundo sofreu mais Mandam Jesus ao governador romano De ter querido ser rei é acusado Jesus responde a Pilatos em verdade Não é daqui deste mundo meu reinado Reconhecendo Pilatos a inocência Manda Jesus a Herodes na cidade Ao curioso e cruel rei que graceja Jesus responde com silêncio da verdade Levam Jesus de Herodes a Pilatos E pra salvar o inocente tudo faz Propõem a turma soltar um prisioneiro A turma escolhe o assassino barra paz A soldadesca caçoa de Jesus Do rei da vida fazem grande mangação E de espinhos coroam-lhe a cabeça Cospem-lhe a face com tamanha humilhação Para Pilatos a turma rei do homem O vosso rei em quem não vejo pecado A turma insiste nós queremos barra paz Quanto a Jesus que seja crucificado Vem dos judeus que Pilatos o defende E não entrega a Jesus a perversão O ameaçam dizendo és contra César Pilatos o sede temeroso Lavas mão Entregue aos brutos Jesus é açoitado E o seu sangue derramou-se pelo chão Jesus sentia em seu corpo imensa dor E sua mãe sentia lá no coração Jesus levou um cem número de açoites E se ouvia um genito tão tenoso Misericórdia Misericórdia Meu Deus de piedade Misericórdia Ó meu Deus Pai piedoso Considerai ó meu povo Quem da hoje De Jesus Cristo continua a paixão Em todo homem perseguido e torturado Por ter falado em favor dos seus irmãos Ó vós, ó vós, ó vós Vós que por aqui passais Olhai, dizei Quem nesse mundo sofreu paz Ó vós, ó vós, ó vós Vós que por aqui passais Olhai, dizei Quem nesse mundo sofreu paz E conduziram Jesus para o Calvário E os judeus entregaram sua cruz Por ser a mesma um madeiro tão pesado Logo ficaram os olhos seus mortos sem luz Jesus passando encontrou o sirineiro E suplicante vitou o vencimão Levar comigo o madeiro tão pesado Que já me faz desmaiar o coração O sirineu entendeu mas hesitou Vendo os soldados que Jesus não mais podia Mandam o simão carregar o duro lenho O sirineu obedece e alivia Fazem Jesus passar pela rua estreita Meu bom Jesus pela rua da amargura Quando encontrou-se com a Virgem Maria A sua mãe que chorava com ternura Vós que passais Vede como minha mãe chora E juntamente com Maria Madalena Quando imagino que elas vêm em meu socorro Cada vez mais vem dobrar a minha pena Outras mulheres seguiam pela estrada Chorando pranto de dor e compaixão Jesus lhes diz Filhas não choreis por mim Chorai por vós e pelos dias que virão Pelo caminho seguiam com Jesus Dois malfeitores ao suplício destinados Delis Jesus foi em tudo companheiro Em vida e morte só não em crime e pecado Vem a Verônica ao encontro de Jesus Que como vida sua face enxugou Ó caridade que Jesus agradeceu Pois seu retrato na toalha lhe deixou Todo seu sangue das veias se esvaia Cor de bonim na sua face ensanguentada Seu santo rosto ficou desfalecido De receber repetidas bofetadas Considerai ó meu povo que ainda hoje De Jesus Cristo continua a paixão Em todo homem pisado e esmagado Pela injustiça, pela fome e opressão Ó vós, ó vós, vós que por aqui passais Olhai, ó vós, ó vós, vós que por aqui passais Olhai, ó vós, ó vós, vós que por aqui passais Chegou Jesus lá no alto do calvário E foi seu corpo estendido pelo chão Pra ser cravado seu corpo em um madeiro E traspassada sua mãe no coração De suas pés de Jesus foi despojado Entre os soldados foi tudo repartido Sob o seu manto os carrascos lançam sorte Sagrado manto não pode ser dividido E suspenderam Jesus no alto da cruz Meu bom Jesus suspendido em um madeiro E os judeus que passavam escarneciam Desconhecendo a seu rei Deus verdadeiro Maria virgem ali fiel estava Ao pé da cruz sua mãe chorava tanto Tanto estrago que faziam em seu filho Tanto estrago que faziam em seu filho A confortava o divino Espírito Santo Jesus três horas orou na Santa Cruz E reclamou com vigor e piedade Ao Pai eterno entregou o seu Espírito Deu sua vida pela nossa liberdade Considerai ó meu povo que ainda hoje De Jesus Cristo continua a paixão Em todo aquele que é do reino da verdade Irá a vida em favor de seus irmãos Oh pois, oh pois, pois que por aqui passais Olhai, dizem, quem neste mundo sofreu mais Oh pois, oh pois, pois que por aqui passais Oh, oh pois, oh pois, pois que por aqui passais Olhai, dizem, quem neste mundo sofreu mais Oh pois, oh pois, oh pois, pois que por aqui passais O que por aqui passais O que por aqui passais O que por aí passais O que é isso?